Música Eu tinha que bater o som do chassarão O som do chassarão, o som do barê Música O som é um Chief, você não sabe o que é que 감�. Eu vou pegar ele. Música Música Ele está indo, ele está indo. Ele está indo, ele está indo. Música Ele vai! 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 Ele O que é isso? 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 O que é isso?